Gato exótico, só pelo seu nome já é possível se ter uma ideia de toda a beleza e as características especiais que um felino desta raça possui. São gatos extremamente dóceis, indicados para toda a família, estes que certamente se você ver irá gostar muito. É um gato bastante bonito, vistoso e por que não dizer exótico. Conheça a seguir um pouco mais sobre os exemplares desta raça e se estiver pensando em adotar um gato veja se ele irá satisfazer suas necessidades. Origem da raça Como origem, esta raça foi planejada pelos homens com o objetivo de criar um animal dócil, de bom temperamento e que fosse tão bonito quanto o persa, apesar de ser de uma manutenção mais fácil do que os persas. Na década de 60, o exótico existia em programas de criação que fossem destinados a obter um persa de pelo curto, empregando persas e americanos de pelo curto. A raça foi então reconhecida apenas a partir de 1967 na América e em 1971 na Europa. Características do gato A cabeça do gato desta raça costuma ser bastante redonda e maciça, bem equilibrada, com bochechas cheias, além de um focinho roliço. Conta com um pescoço bastante musculoso e forte. Seu crânio é largo e arredondado. Possui um queixo forte, além de um maxilar largo e poderoso. Suas orelhas são pequenas, arredondadas e ainda bem separadas, insertam-se dentro do círculo da sua cara bem abaixo da lista do crânio. Seu nariz é curto e largo, contando com um stop bem marcado e colocado na sua linha de crânio. Seus olhos aparecem em formato grande, redondos e brilhantes, insertados um pouco distantes entre si, harmonizando sempre com as cores do manto. Devem ainda ser de coloração azul, nas variedades de pelo branco e cobre nos exemplares pretos, existindo outras cores e tons dependendo da cor de sua pelagem. Em conjunto exótico deverá ter um aspecto de um gato persa com pelo curto. Seu corpo aparece em formato médio a grande, robusto, maciço, compacto e forte. De peitos largos. Ombros e dorso maciços e bem musculados. Pernas curtas, fortes e também firmes. Seus pés são largos e redondos, sendo desejável ter tufos de pelo entre os dedos. Sua cauda curta e espessa de inserção baixa e com uma extremidade ligeiramente arredondada. O gato exótico é um gato considerado grande e robusto, mas a qualidade do animal é muito mais importante do que seu porte. Em uma aparência o exótico é um tipo de persa considerado ideal exceto pelo fato em vez de apresentar uma pelagem com pelos que sejam longos e soltos, deverá ter uma pelagem uniforme de pelos curtos, sedosos, suaves e densos. Sua aparência do corpo do gato é curta e compacta, contando com patas curtas e também robustas. O peito é fundo, e os ombros e o traseiro são maciços, com arredondamento no meio e com dorso mais plano. A cauda da raça exótico se apresenta curta e espessa, apesar disto guarda em proporção com o comprimento do corpo. Sua cabeça é redonda e maciça, inserida sobre um pescoço grosso e curto, apresentando orelhas pequenas, arredondadas nas pontas e inclinadas para frente. Suas mandíbulas são amplas, suas bochechas cheias, seu nariz amplo, olhos grandes e redondos, implantados bem separados e ainda todas as cores são aceitas. Pelagem do bichano, sua pelagem é bastante densa, de textura aveludada e sedosa, nunca deverá estar colada ao corpo, mas sim deverá estar ereta sem que seja espetada. É mais longa do que a dos outros gatos de pelo curto, sendo assim ligeiramente mais comprida do que a do british, mas não tão longa ao ponto de parecer algo vaporoso. Suas várias colorações podem ser reconhecidas, as mesmas cores que no caso do persa, sendo os tabis os gatos mais apreciados. O cruzamento entre o gato da raça exótico e persa poderá ser permitido. Sendo assim o gene responsável pelo curto dominante e o gene responsável pelo longo recessivo, desse cruzamento poderão nascer filhotes tanto de pelo curto como alguns de pelo curto e outros de pelo longo. Até mesmo no cruzamento de dois exóticos poderá nascer algum filhote de pelo longo, desde que os progenitores sejam heterozigotos. Temperamento do felino O temperamento é parecido com o do persa, carinhoso e apegado ao dono, porém, o exótico é mais extrovertido e alegre, provavelmente uma herança do American e do British short hair, mas de pelo curto. O exótico ideal deverá aparentar um gato bem balanceado, com uma expressão considerada doce e suave, uma estrutura óssea e pesada, e um pelo muito cheio e denso, o que deverá acentuar a sua aparência arredonda. O exótico conta com uma boa musculatura, e sem evidência de obesidade. Os olhos grandes, redondos e ainda de cor brilhante e cheia. Devendo assim ser nivelados e ainda distantes entre si, tornando a sua expressão bastante doce. É um excelente gato para a companhia. Costuma ser muito amigável um excelente gato para a companhia. É um felino muito amigável e brincalhão. Gostam ainda de correr atrás de bolas de papel e também observar os movimentos, mesmo depois de adulto irão continuar sendo brincalhões. É um felino bastante ativo, brinca de forma exaustiva com o seu dono de um cômodo a outro da casa, apesar de estar sempre junto. Seu temperamento é bastante calmo, e praticamente no mía, é muito doce, pacífico e leal. O macho normalmente é mais afetuoso do que a fêmea. Sua maturidade costuma ser mais tardia que outras raças e ainda é um excelente caçador. Saúde para viver bem o gato da raça exótico não precisa de muito espaço, pois é um bom gato de apartamento, é um felino excelente que deverá se apegar muito ao seu lar. Não existem ainda demasiados cuidados com sua pelagem, sendo a sua manutenção bastante simples, uma escovação e penteados regulares são uma boa alternativa para que se tenha um exemplar de felino saudável. E por outro lado deverá ter uma tendência de ganhar peso, por isso seu dono deve ficar bastante atento à sua alimentação. Obrigado.